Olá, bonita! É nesse estado que eu começo o vídeo de hoje. Quanto tempo? Tudo bom contigo? Eu tô assim, de cabelo molhado, sem maquiagem, de pijama, porque hoje é terça-feira, de noite. Cheguei de aula agora há pouco, comi, tomei um banho e já vou sentar aqui pra estudar. Tô me adaptando ainda ao método PBL e à carga horária, que é realmente muito grande. Então eu tô precisando de uns momentos a mais de estudos. Tô tentando agora estudar à noite também, além de todos os dias, da manhã, da tarde e final de semana. Eu queria trazer pra vocês hoje um study vlog, pra gente... Você não precisa estudar junto comigo, se tu quiser tu pode estudar junto comigo, senão tu pode só assistir pra dar uma empolgação, dar uma motivada. Mas vamos juntos, juntas nessa, porque tem muita coisa. Muita, muita coisa. Então eu quero mostrar pra vocês o que eu tô estudando, o que eu tô aprendendo agora. A gente tá em sistema reprodutor masculino. Tem muito nome, tem muito sistema, muito esquema, muita lâmina pra analisar e pra entender. Então eu tô pensando em fazer um resumão, bem grande mesmo, mas que tenha tudo o que eu preciso. Porque daqui a duas semanas a gente tem a nossa primeira prova e tem muita coisa. E eu quero ter pelo menos umas coisinhas prontas pra não precisar estudar desde o zero pra tudo. Tá porque não dá tempo. Bora. Aqui está a minha mesa. Tem água, tem computador, tem canetas. Bora lá, ao longo do dia eu venho falar com vocês, venho mostrar umas coisas legais que tá acontecendo. Vai ter time lapse. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vai ser legal. Vai ser legal. Vem comigo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, acompanhar todo o conteúdo que tá vindo por aí. De medicina, de rotina, de estudo, de motivação. Então, por enquanto eu tô fazendo assim, eu tô, abri aqui as matérias aqui do meu, a gente tem uma parte online, tipo, não é online aula, mas é um complemento das aulas que a gente tem que ver antes e depois. Aí eu abri aqui, é um vídeo de resumo do sistema genital masculino, vou deixar aqui, enquanto aqui eu faço um resumão. Coloquei aqui, tipo, tudo sobre o sistema reprodutor masculino, que daí eu posso depois até deixar disponível pra vocês, alguma coisa assim, se a galera também quiser, se for da medicina, da área da saúde, enfim. Mas eu vou colocar tudo, resumo de tudo, desde anatomia, até parte de lâminas, parte de exames, tudo, tudo vai tá aí. Olá, eu acabei aqui, não sei se dá pra ver, mas o resumo do vídeo, né, que é uma parte bem básica, assim. Agora eu vou começar a ler os livros de anatomia e completando todo esse resumo, até ele ficar bem completinho. Vou também pegar os resumos das aulas e completar mais ainda, e vou tentar fazer esse resumo virar, tipo, um guia sobre tudo, sobre a parte reprodutora masculina. Eu nem falei horários, né, agora são 7h42, mas a hora que eu comecei a estudar era 6h50? Não, 7h? Não sei. Acho que faz uns, não sei, deve fazer uns 25, 30 minutos que eu tô aqui. Tá rapidinho o tempo aqui pra responder um questionário. Vamos responder comigo, galera. Iniciar agora, tem uma tentativa. Acho que é esse aqui. Tcharam, certa. Além da produção de somatozoides, o sistema de genital masculino também contribui para a produção de hormônios, como testosterona. Dentre eles, o desenvolvimento dos caráter sexuais. A assinatura alternativa é que indica corretamente o local onde ocorre a síntese de testosterona. Células da próstata, no túbulo seminífero, pelas células que formam o epidímio, se desatou pelas células intersticiais localizadas no interior dos testículos. Essa aqui. Ih, mais uma certa. Ai, Deus. Analise as informações abaixo. LH vem de luteinizante. É a célula de leite, que produz testosterona. Eu sei que essa aqui tá certa, então a gente já pode descartar as duas últimas. Então, desfocamos com essa. Agora a gente tem que ver a 1 e a 3. Este moço é um problema não acertar ali. Sim, então a 3 é certa também. Então, vamos de 1. Tcharam! A gente vai pro eliminatório. O Jodos e um Cavernoso. É esse aqui. A uretra atravessa o corpo esponjoso. Vamos ver quanto que eu tirei. Sem... Eba. A ideia desses questionários, assim, é a gente realmente pegar a parte mais básica da matéria pra depois conseguir ir aprofundando nela, sabe? Então, geralmente é mais tranquilo de fazer. Mas é bem legal, assim, de ir entendendo as coisas e fazendo, sabe? Peguei o celular pra responder o WhatsApp. Acabei que entrar no Instagram. E fiquei 10 minutos rolando rios. Quando eu percebi, eu parei. Opa! Tô procrastinando. Tudo certo, acontece. Vamos voltar. 8h36 agora. Eu já tô com o olho ardendo bastante. Tô acordada às 16h hoje, né? Tive de manhã cedo o BS das 8h às meia-dia. E à tarde eu tive aula da 1h às 5h. Mas não posso parar agora. Estamos quase. Eu vou até mostrar pra vocês como é que tá o progresso. Porque a gente realmente tá quase. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Já foi toda a parte de órgãos externos, internos, glândulas, hormônios, células. Falta agora só a parte do espermogênese. Aqui já tem embaixo sobre exames, sobre um monte de coisa também que eu já tinha feito durante a aula. E também falta colocar as imagens aqui em cada lugar certinho. Pra ter imagem em todos os tipos de... Nem tudo, né? Imagens da escroca, dos esticulos, de pedido de monoducto. Imagens de tudo pra ilustrar. E também a parte de lâminas. Não sei se eu vou conseguir fazer as lâminas hoje. Porque é bastante complicado. Mas pelo menos essa parte aqui, fora a lâmina, eu consegui acabar. Então, vamos dar uma pegadinha pra conseguir acabar e não sei que horas. Eu adoro estudar assim, de noite. Porque eu me sinto muito produtiva. Tipo, eu consigo focar bem a noite, sabe? E eu me sinto muito produtiva mesmo. Uma dica, bem aleatória. Eu nunca bebi muita água, né? Depois que eu comprei uma garrafinha assim, ó, com canudo, foi muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque tu tá ali com o canudo assim, ó, abertinho na mesa, e volta e meia, sem nem perceber, tu pega e dá um golinho. Sabe quando a gente tá com um copo, com o canudo na mão, e a gente vai bebendo e conversando, e quando a gente percebe, acabou? Mesma coisa com a água. Tu nem percebe que tá estomando água. Não sei se dá pra entender isso, mas pra mim funciona muito. E é uma dica, assim, pra quem não toma muita água. O movimento de vir aqui é abrir a garrafa, pegar, colocar pra cima, descer, fechar a garrafa. Querendo ou não, é muito simples. Mas na hora de estudar, é uma coisa que atrapalha. Tu acaba nem fazendo. Então assim, ó, é muito, muito, muito automático. Tu só tá ali, de nada tu faz assim, ó. Tomar sem água, sabe? Uma dica aleatória. Essa aqui, inclusive, eu comprei na Centauro, no shopping, e foi, tipo, 50 pila. E ela é muito boa. Ela vem também com os medidores, mas tá tão usada que já sumiu, sabe? Mas vem com 800ml. É de 80ml. Olá. 9 e 20 agora. Eu acabei a parte escrita. Falta colocar todas as imagens e as lâminas, mas eu tô muito cansada. Meu olho tá vermelhíssimo de irritado. Tardendo muito meu olho. Então eu vou parar e a gente continua esse vlog amanhã à tarde. Tá bom? Amanhã à tarde eu vou estudar mais, bastante, então a gente vai continuar ele amanhã. Boa noite, galera. Vou arrumar essa minha cama que tá amazona. Olha lá. E vou dormir. Capotar. Boa noite. Boa noite. Música Bom dia Hoje é quarta, sete e meia da manhã Tô na faculdade E mostrei aqui um cantinho Vou aproveitar que eu tenho meia horinha antes da aula começar Cheguei meio cedo E eu vou tentar colocar as imagens aqui nesse resumo E aí em casa eu preciso só fazer as lâminas Então, bora lá Música Música Esquelética, eu tenho que fazer ainda Vou fazer hoje à noite, eu acho, hoje à tarde no caso Música Olá Consegui terminar O resumão de Semirreprudor masculino Aqui na faculdade Hoje a gente teve poucas aulas, foi uma simulação Uma aula de RCP Então, teve bastante tempo livre pra fazer essas coisas E eu consegui acabar Coloquei toda a parte do exame de espermograma Eu coloquei toda a parte de lâminas também E... É isso Tô bem feliz Agora em casa eu vou estudar sistema esquelético Mas acho que vamos ficar para outro vídeo, né? Bom Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Não esquece pra acompanhar tudo que tá vindo por aí Ah, me segue no Instagram Arroba A.lizaleal Que eu posto todos os dias um monte de fotos legais de medicina Posto Tudo que eu faço durante o dia também Assim, tipo Vou postando as coisas que eu tenho durante o dia Várias fotinhos de microscópio De tecidos É bem legal, tá? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau